Esse é um vídeo especial pra você que tem um amigo da esquerda identitária, naquela esquerda que diz defender os negros, os gays, as mulheres, que diz ser tolerante, que diz ser defensora da democracia, dos direitos humanos, do amor, mas que ao mesmo tempo defende o Lula, né? A gente já sabe das várias atrocidades que o Lula já falou ao longo da sua carreira política, ao longo da sua vida, da sua militância sindical e por aí vai. Agora eu vou pegar aqui só frases que foram ditas em 2023, ou seja, atualíssimas, que é pra você sempre rebater e sempre jogar na cara daquele sujeito que diz não, mas o Lula é um defensor de minoria, você é um machista, racista, fascista, homofóbico, nazista, agora o Lula, ele é um democrata, ele é uma pessoa do amor. Esse é um vídeo especial pra você utilizar nessa ocasião e deixar o sujeito absolutamente sem resposta, porque assim, não sobra nenhuma minoria que não tenha sido ofendida pelo Lula em 2023. Bom, eu vou pedir antes pra você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, também lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir, é só você clicar no link aí na descrição do Projeto Muda São Paulo, que a gente vai até o seu bairro. Vamos lá. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países, Rússia e Ucrânia. Lógico, porque a Ucrânia escolheu ser invadida, né? A Ucrânia tava numa boa, né? Boa. É um país com poderio militar gigantesco, que tava super afim de comprar uma guerra com a Rússia, que tem ogivas nucleares suficientes pra destruir o mundo inteiro. Foi lá e falou, Rússia, vamos entrar numa guerra? Vamos. E aí entrou, foi por causa dos dois países, né? Eu acho que o Lula quis levar aquele quando um não quer, dois não brigam, né? A máxima potência e falar, ah lá, tá vendo? Se a Ucrânia não quiser, será só, sei lá, deixar a Rússia brigando sozinho, tomando, anexando o território inteiro, né? Negócio bizarro. Olha só, o Lula falando pro Maduro, hein? É preciso que você, Maduro, saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela de antidemocracia, de autoritarismo. Ou seja, o autoritarismo na Venezuela é uma narrativa, pelo amor de Deus, gente, Você sabia que de oito em cada dez refugiados que vêm pro Brasil são refugiados venezuelanos? A Venezuela não tá em guerra, pelo menos ainda não, né? Diz que vai entrar em guerra com a Goiânia, mas vamos ver. Mas por enquanto não tá em guerra. Por que esse contingente de pessoas está vindo aqui do Brasil? Evidentemente fica uma ditadura sanguinária que jogou a população na miséria enquanto a elite vive no luxo. E aí o Lula, que mandou aquela da democracia relativa ainda, quer colocar democracia relativa, né? Tem democracia que persegue, que tortura, que mata, né? Pô, se for de esquerda, é democracia. Se for de direita, aí é ditadura, né? Mas o grande defensor da democracia falando que é só uma narrativa a ditadura da Venezuela, né? Claramente um sujeito que nunca conversou com um cidadão comum venezuelano, né? Putin não seria preso se viesse ao Brasil. Primeiro ponto a ser colocado aí. O Lula se coloca acima da lei. Ele se coloca como imperador do Brasil e não como presidente. Porque o Brasil é signatário de acordos internacionais que o colocam sob a jurisdição da corte de Haia. E já há decisão, né, da corte de Haia contra Putin. E o Brasil é obrigado a aceitar por força do próprio poder executivo ter assinado e do legislativo ter cancelado. Então não tem essa. Aí ele diz na mesma entrevista, sendo dissimulado e mentiroso, falando que, ah, nem sei, nunca ouvi falar de esse tribunal de direitos humanos. Aí ele vai lá e ingressa na corte interamericana de direitos humanos contra Israel. Ai, você não conhecia até ontem o tribunal. Agora mal chegou no mandato denunciando Israel, que tá se defendendo um ataque terrorista, que estuprou, que matou, que torturou. Aí o país, o Estado Democrático de Direito, tá se defendendo, é que tá errado. O grupo terrorista que tá certo, né? É um negócio assustador. Nesse mesmo ponto ele colocou, ó, é um absurdo o Brasil ser signatário do Tribunal Penal Internacional. Falou, ó, porque os Estados Unidos não são signatários dele. A Rússia não é signatária dele. Então, eu quero saber por que o Brasil é signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. É um negócio assim, pelo amor de Deus, né? É um sujeitinho asqueroso, né? Transtorno mental é desequilíbrio de parafuso. Olha só o trecho. Vamos ver o que ele falou exatamente. A OMS sempre afirmou que na humanidade deve ter pelo menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, se você pegar 15% disso, significa que temos quase 30 milhões de pessoas com um problema de desequilíbrio de parafuso. Se fosse o Léo Lins falando que deficiência mental é desequilíbrio de parafuso, se fosse eu falando, se fosse o Danilo Gentili falando, se fosse qualquer pessoa de direita falando, no outro dia tinha voz de prisão, era capacitismo, todos aqueles influenciadores, pelegos do governo, que subiram a rampa do Palácio do Planalto junto com o Lula e nunca mais foram recebidos por ele, estariam militando aí na rede, querendo cancelar quem dissesse isso, mas já que é o Lula que disse, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa... Meu ponto aqui, nem é assim, ó, o Lula falou um grande absurdo. É uma expressão que pessoas, principalmente pessoas mais velhas, utilizam, né? Ah, não tá faltando, tem um parafuso a menos, tipo, né? E assim, eu realmente não vejo grandes problemas nisso. Agora, se fosse... O meu grande ponto é a hipocrisia. O quanto o cancelamento e o politicamente correto são só uma régua moral desenhada pelas esquerdas para destruir os seus adversários políticos e que não se aplica a eles mesmos. O quanto isso não é nenhuma preocupação com minoria. É uma preocupação em destruir as pessoas que discordam deles porque eles não sabem rebater o argumento no mérito. Eles não conseguem rebater os fatos. Eles não conseguem rebater o raciocínio lógico. Então, o que eles fazem? Eles destroem a reputação daquela pessoa. Porque você não precisa rebater o argumento de alguém que é um monstro, de alguém que é um fascista, então fascina ela de alguém que é homofóbico, de alguém que é machista, de alguém que é racista. Não. Você lincha aquela pessoa. Você manda prender aquela pessoa. Você não precisa responder aquela pessoa porque ela não está sequer legitimada para participar do debate público. E é isso que eles tentam fazer politicamente correto. Vamos lá. Essa é clássica. Essa você já conhece, né? É recente, mas já tornou-se clássica das barbaridades do Lula. Nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor e o nosso tamanho é resultado de miscigenação de índios, negros e europeus. Esse é o primeiro ponto. Essa tese do paraíso racial, de que nós somos fruto de uma grande miscigenação e que isso faz com que nós sejamos mais tolerantes, é extremamente criticada pelas esquerdas, né? Por colocar que é uma falsidade, que é uma tentativa de mascarar o racismo no nosso país, que é uma tentativa de mascarar a escravidão, que é uma tentativa de diminuir a escravidão, que é uma tentativa de diminuir o valor da população negra. Então, só colocando o ponto nessa frase, já seria objeto de cancelamento. Qualquer pessoa de direita seria cancelada pelos esquerdistas, né? Mas vamos continuar. Temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Ó, galera, obrigado aí, viu, por vocês terem sido escravos aí, a gente agradece. Isso aí é as palavras do Lula, que a imprensa nos escandalizou, as esquerdas nos escandalizam. O sujeito falou uma das maiores atrocidades. Aí sim, o cara deu uma fala racista. Isso aqui não é mimimi, isso aqui não é politicamente correto. Isso aqui, mano, temos que agradecer ao continente africano por ele nos ter dado escravos, por a gente ter escravizado, né? Então, assim, é um negócio que é bizarro e absolutamente indefensável, né? Você vai perguntar para um militante petista, às vezes ele nem sabe que o Lula disse isso. Aí você vai confrontar ele com isso aí, você vai ver, testa, confronta o militante petista com essa frase aqui, exatamente o que o Lula disse. Coloca assim, ah, foi o Kim Kataguiri que disse. Aí você vai falar, ah, o que você acha que você fala do Kim Kataguiri? Fala racista, tem que ser preso. Ah, foi o Lula. Aí você vai ver, você pega o cara no pulo. A outra também, o cara que diz que é o governo da unificação, da pacificação, da frente ampla, da democracia, vai lá e me solta essa frase. Só vou ficar bem quando eu fuder o Sérgio Moro. Entrevista para o Brasil 247, o sujeito disse no vídeo, gravado, né? Ou seja, ele assume que o governo dele é um governo de vingança, é um governo de retaliação, é um governo de perseguição política, e não de reconstrução, que é o que ele vive vendendo as nossas propagandas, né? Pagas com o nosso dinheiro. A sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte. Sabe, eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votou a maioria, 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não precisa saber que foi o Uchoa, ele estava dando entrevista para o Marcos Uchoa, que votou, que foi o Camilo, ministro Camilo Santana da Educação, que estava lá com ele também, votou. E aí depois o Flavidino endossa essa fala, dizendo que é assim nos Estados Unidos, uma mentira descarada, né? Uma mentira, mentira sim. Que eu não sei como o sujeito não teve vergonha de falar uma mentira tão evidente, tão óbvia, para assim, você não precisa nem ser do meio jurídico para estudar, para saber que nos Estados Unidos o voto é aberto, né? Então, assim, essa foi uma defesa das mais escrotas, né, de violar um princípio democrático, de violar um princípio da publicidade, de violar um dos direitos mais fundamentais do cidadão, que é conhecer a decisão dos ministros da sua Suprema Corte. Isso aí, pelo amor de Deus, para mim é um direito fundamental isso daí. Tem várias ocasiões que o voto secreto, como, por exemplo, você votar na urna para presidente e para deputado, seu voto é secreto, para evitar voto de cabresto, isso é perfeitamente justificável. Agora, quem é que coloca cabresto no ministro do Supremo, né, na sua decisão? Só porque ele não quer ficar impopular por causa dos seus votos? Não, pelo amor de Deus, a gente tem o direito de saber e de não gostar e de criticar os ministros do Supremo que dão votos contra a população brasileira. Vocês não vão me ver de andador, vão me ver bonito. O Lula estava falando sobre passar por uma cirurgia, né? Mais uma vez, qualquer pessoa de esquerda hiperproblematizaria essa frase se ela fosse dita por qualquer pessoa de direito. Você não vão me ver de andador, você não vão me ver de muleta, você vão me ver sempre bonito. Aí o cara de esquerda já viria e falaria, ah, tá vendo? Como você odeia pessoas com deficiência, você odeia idosos, porque andar de andador é feio, é alguma vergonha andar de andador, você precisa queimar no fogo do inferno ideológico porque você está contra os idosos e está contra os deficientes, né? Isso aqui é até bizarro, né? O Lula falando do Hamas, vocês lembram dessa frase, né? Ele falando, ô cara, fala pro Hamas libertar o refeito, porra. Ele acha que a negociação com o Hamas é a negociação, sei lá, que ele fazia quando era sindicalista, né? Vamos acertar a faixa salarial aqui, uma folguinha ali, um piso salarial aqui e está tudo certo, toma uma cachaçinha e estamos entendidos, né? Ele acha que o Hamas chegou, você está aí, Hamas, ô, vamos negociar esse cefim aí, solta esses caras aí, porra. Pô, te dou uma 51 aqui, está tudo resolvido, cai entre nós aqui, ó, estamos tranquilos, estamos suados, colocamos uma picanha na cozurinha lá e o Hamas resolve o problema. Vamos lá, pior imitação de Lula da história. Resolver o problema em torno de uma mesa de negociação, em torno de uma conversa, é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais econômico. Ele falando sobre guerra, né? Um casal dentro de casa, quando tiver algum problema de desavença, sente numa mesa, converse, discuta, não é possível a gente chegar a vias, de fato, por divergência, por ciúmes. O primeiro ponto, o Lula comparar uma guerra com uma briga de casal, o que já é uma bizarrice. O segundo ponto é o seguinte, ele falou isso numa cerimônia de sanção de lei sobre pensão a órfãos de vítimas de feminicídio, ou seja, o cara tornou-se órfão porque mataram a mãe dele. Muitas vezes, é o pai que matou a mãe dele. E aí, o Lula diz a seguinte frase, um casal dentro de casa, quando tiver problema de desavença, senta numa mesa, conversa, discuta. O cara tá sancionando uma lei que é literalmente quando uma mulher é morta. Como é que vamos, como é que um, 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 terrorista quanto Hamas. Veja só, gente, Israel é uma das democracias mais desenvolvidas e tolerantes do mundo. Israel, você possui a mais absoluta liberdade religiosa pra professar a fé que você quiser. Israel possui em seu parlamento. Eu estive lá, inclusive um mês antes, quase três semanas antes dos ataques. Estive inclusive em Sderote, que foi justamente ali na fronteira com Gaza e foi o primeiro lugar a ser atacado. Também estive na, na, do outro lado da fronteira, ali, com a Síria, com o Líbano, onde ficou resbolado. Pois muito bem, ele disse que é tão, que Israel é tão terrorista quanto Hamas. Como eu ia dizendo, Israel é uma democracia tão desenvolvida e tão tolerante que inclusive em partidos extremamente radicais que defendem o fim do próprio Estado de Israel tem representação no parlamento. Tem representação no parlamento. Eles chegam nesse cúmulo de tolerância, de tolerar, inclusive, gente que abertamente defende o fim da existência do Estado de Israel. Então, outra coisa, né? Você quer comparar como mulheres, mulheres são tratadas como elas devem ser tratadas em Israel. como seres humanos. Não é o caso de como as mulheres são tratadas em Gaza. Gays são tratados como eles devem ser tratados em Israel, que são como seres humanos. Não são tratados como seres humanos em Gaza. Pelo Hamas, especialmente, que é um terrorista, que não é representante da Palestina. É muito bom a gente esclarecer isso, porque militante canalha, mau caráter, quer confundir o Hamas com a Palestina. Ah, se está contra o Hamas, se está contra o Palestino. Não. Nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que a autoridade palestina é inclusive de uma facção rival ao Hamas, que é o Fatah. Então, já é uma confusão, assim, uma mistura de ignorância com uma fé. E aí, vem dizer que Israel é terrorista. Vamos lá. Gente, vamos fazer um exercício de imaginação que Deus me livre. Mas vem um grupo terrorista que estupra mulheres brasileiras, invade as nossas fronteiras, mata, tortura, prende, pega refém. Meu amigo, eu não tenho a menor dúvida de que todo brasileiro no outro dia vai estar defendendo uma guerra aberta com todas as forças que entuplicar o orçamento das nossas forças armadas. Se um grupo terrorista fizer isso, contra a gente, pra gente retaliar, pra gente se defender. Eu não tenho a menor dúvida de que seria uma unanimidade na sociedade brasileira. A gente pode endividar o país o quanto quiser pra resgatar os reféns, pra trazer esses brasileiros de volta e pra matar os responsáveis por sequestrar. Eu não tenho a menor dúvida de que seria unanimidade. Aí, um país que vive corriqueiramente com o terror e aí, quando sofre o maior atentado contra os judeus desde o holocausto, vai se defender, é terrorista. Tão terrorista quanto Hamas, seu amor de Deus, né? E aí, a comemoração de que pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal teria um comunista, que foi o caso do Flávio Dino. Isso, pra mim, é uma total e completa aberração você comemorar uma pessoa que abertamente professa uma ideologia de extermínio em massa, uma ideologia autoritária, uma ideologia de genocídio, né? Ah, finalmente temos um comunista, um defensor de genocídio do Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Deus, é uma misa, é de uma escrutidão tremenda. Então tá aí, gente, um compilado aí pra vocês de frases do Lula contra a democracia, contra a minoria, só em 2023. Uma coisa que a gente pode sempre agradecer é que, com certeza, assim, quando a gente fala de governo petista, o ano passado foi melhor do que esse ano vai ser. Pelo menos isso a gente pode garantir que, pelo menos, ano passado vivemos um ano melhor. E isso a gente vai poder falar ano após ano de governo petista. Ano passado foi melhor, graças a Deus. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar e vai poder ajudar